Eu reparei na peça que ele tava, eu reparei na casa, da tua boca, quando ele tá pesadão Eu fico todo mundo, foi da peça que eu tava, eu reparei na casa, da tua boca, quando ele tá pesadão eu fico todo mundo, foi da peça que eu tava, tava louco de cachaça, queria queria saber de nada, vou me levar por barraco, vai ser só botada, vai ser ponte, va po vado, na tocheca vai safado, ela reparou na pensa, que eu tava, tava louco de cachaça, queria saber de nada, vou me levar por barraco, vai ser só botada, vai ser ponte, va po vado, na tocheca vai safado, É toque, 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 rapo, rapo na safada É toque, 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 rapo, rapo na safada É toque, 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 rapo, rapo na safada E abra o mal e solta o sol, papai Sempre o que dizer Faz o aí, bata com a coisa, espalha do meu Brasil Abra o mal e solta o sol Eu reparei na peça que ele tava Eu reparei na casa, na tua bocada Quando ele tá pesadão, eu fico toda mulher Foi na peça que ele tava Eu reparei na casa, na tua bocada Quando ele tá pesadão, eu fico toda mulher Foi na peça que ele tava Ela reparou na peça Que eu tava, tava louco de cachaça Queria saber de nada, vou te levar pro barrado Vai ser só botada, vai ser pouco e vai com valor Na pateca vai safada Ela reparou na peça Que eu tava, tava louco de cachaça Queria saber de nada, vou te levar pro barrado Que vai ser só botada, vai ser poque, vá, pu, vá, pu, vá, pu É boi, poque, poque, vá, pu, vá, pu, lá safada É boi, poque, poque, vá, pu, vá, pu, lá safada É boi, poque, poque, vá, pu, vá, pu, lá safada Deixa lá dois quilos, ó fã Sai que eu não fizer a pegada mais segura do Brasil Abra a bola e solta o som Morrou? É o que? É muito cachorro com a boca a ação O mundo da volta igual suate na minha mão Só dou você tada, vou embora pra minha casa Ele sempre rende de oportunidade Fica usada, não acerto, vamos embora Acabou, cacabou, cacabou, cacabou Cacabou, cacabou, cacabou Fica usada, não acerto, vamos embora Acabou, cacabou, cacabou, cacabou Cacabou, cacabou, cacabou Tchau, sabe eu vou pisar, papai Abra a bola e solta o som Já jogou por maloca, já jogou por ladrão Novinha safadinha, vem jogar por velhão Onde sabe que o pai é chato, o coroa é boladão Princesa safadinha, vou que bota com pressão Princesa safadinha, vou que bota com pressão É muito cachorro com a boca a ação O mundo da volta igual suate na minha mão Só dou você tada, vou embora pra minha casa Ele sempre rende sua oportunidade Fica usada, não acerto, vamos embora Cacabou, 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 cacabou 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 Abra a bola e solta o som E vou dançar o horror, bebê O rei jogou o papão Mas eu sabia que eu tô pisando Chocou na porta, chocou Já jogou por baloca, já jogou por ladrão Novinha, safadinha, vem roga por veião Que sabe que o pai é chato, o coro é coladão Princesa, safadinha, você bota com pressão Princesa, safadinha, eu vou me botar com pressão É muito cachorro pra por causa Alô, Lucas, pisado e é o nome da fé Volta igual swatte não é meu mole Só dou lucetada e vou embora Paletra Ele sempre rende de oportunidade Fica usada, não acerta e v anda embora Caboca, caboca agora, só te urge up fora Fica usada, não acerta e v anda embora Fica usada, não acerta e v anda embora Caboca, caboca agora, só te urge up fora Fica usada, não acerta e v anda embora Pressiona o meu papai, deixa eu dar uma esquina Ai meus 15 anos, salado depois eu bebi Tchau Segue o do piseiro papai, mais um aí Tchau Oi mulher, por que tá me ligando? Pra falar daquele dia que eu me acabei sentando Pra não sentar, porque quem sabe que eu sou sem amor? Só queria te falar que a camisinha estourou Estourou, que bom, respira, conta até três Se passaram três segundos, agora bate aos nove e meia Engravidou, vai ter um menino Engravidou, vai ter um menino Quem mandou, quem mandou, sou da, na xereca, foi bandido Quem mandou, sou da, na xereca, na xereca, foi bandido Ai tu é cadica, só ca soca, ela só que uns envolvidos Ela só tá os envolvidos, ela só tá os envolvidos Mexe, mexe muito forte que a terega, pra terega, pra terega Fui bandido Abra a bola e solta o som e vou dançar com a rovininha O resto chegou Serviu do piseiro, papai Tchau, tchau Oi, mulher, por que tá me ligando? Tá falando aquele dia que eu me acabei sentando Pra não sentar se porque quis, sabe que eu sou sem amor Só queria te falar que a camisinha estourou Que bom, respira, conta até três Se passaram três segundos agora forte a nove e meia Me engravidou? Vai ter um menino Me engravidou? Vai ter um menino Quem mandou, não mandou fuel dar, pra terega, pra terega, foi bandido Ai, meus 15 anos, já dá dois quilos, rapaz Chego no quiseiro, pega a mais segura do Brasil Abra a bala e solta o som Uhul Tente levar pro mal caminha, faz amiga patricinha Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que você faz, faz coisas que não se via Muita putaria, putaria, putaria Então calado, favela, tá você que tá cortinha Com uma leitinha, dois amigos, tá lojinha Com uma leitinha, dois amigos, tá lojinha Com uma leitinha, dois amigos, tá lojinha Vou te levar pro mal caminho, bandida, mazantista Tô com um e um de trem Tua pé, pecadista, tá malhando, tá gostosa Tá fazendo academia, hoje na fazenda Tu senta até outro dia, mas hoje na fazenda Tu senta até outro dia Quem te leva pro mal caminha, faz amiga patricinha Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que você faz, faz coisas que não se via Muita putaria, putaria, putaria Então calado, favela, tá você que tá cortinha Com uma leitinha, dois amigos, tá lojinha Com uma leitinha, dois amigos, tá lojinha Com uma leitinha, dois amigos, tá lojinha Me maquetando, me maquetando Vou te levar pro mal caminho, bandida, mazantista Tô com um e um de trem Tua pé, pecadista, tá malhando, tá gostosa Tá fazendo academia, hoje na fazenda Você tá até outro dia, mas hoje na fazenda Você tá até outro dia Quem te leva pro mal caminha, faz amiga patricinha Ela é safadinha, safadinha, safadinha Tem dias que você sai, faz coisas que não se via Muita putaria, putaria, putaria Então calado, favela, tá você que tá cortinha Com uma leitinha, dois amigos, tá lojinha Com uma leitinha, dois amigos, tá lojinha Com uma leitinha, dois amigos, tá lojinha Me maquetando, me maquetando Me maquetando, me maquetando Me maquetando, me maquetando Nós aterrou do cama, assunto Aquariano, nada, quebra a cama dessa puta Peguei sua amiga, me desculpa PH é pequeno e a mulher é onda junta Eu me fiz de LED por um tempo Eu vou te assumir no meu momento Nós, nós é o cara que joga dentro A culpa é do meu consólamento Aquela que guerra com a piroca Pelinou meu pau de rambo Ela passa o gol de pau Então já vai perrando o campo Te deixar de pé na fama É a coisa que eu mais amo Certo amigo, eu também quero Certo? A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento Ele que não quer relacionamento Sabe o lupizê, papai Deixa eu dar dois quilos Eita, salta aqui pra ver Dá pra amar o sol com o sul Pois é o terror do cama, assunto Aquariano, nada, quebra a cama dessas puta Peguei sua amiga, me desculpa PH é pequeno e a mulher é onda junta Eu me fiz de LED por um tempo Eu vou te assumir no meu momento Nós, nós é os caras que joga dentro A culpa é do meu pau, eu só lamento Ela que guerra com a piroca Pelinou meu pau de rambo Ela passa o gol de pau Então já vai perrando o campo Te deixar de pé na fama É a coisa que eu mais amo Certo amigo, eu também quero Certo? A culpa é do meu pau, eu só lamento É o quê? A culpa é do meu pau, eu só lamento A culpa é do meu pau, eu só lamento Ele que não quer relacionamento Chama na boca Minha carinha de anjo Te fez entrar em delirio Meu suspiro e te arrepiar Que eu sei que eu sou teu vinte Não se iluje com carinho Também fez ser mal criada Se tem cagão antes Meu pai conhece e abraço E novinha, eu sou teu vício Cê me botou em perigo Sua carinha de anjo Vez eu entrar em delirio Eu não me iludo com carinho Eu também sei machucar Fica de quatro, tu amigo, a botada Eu vou te dar Eu sou teu vício Eu sou teu vício Cê me botou em perigo Sua carinha de anjo Vez eu entrar em delirio Eu me iludo com carinho Eu também sei machucar Fica de quatro, tu amigo A botada eu vou te dar Vai, vai, não pare, a sequencia de tapa forte no rabão da sua safada Vão pra joue sério e vão dançar no Romney No velho chegou Mas eu já vi o que fiz, eu vou dar pra tchã, eu vou Novinha, eu sou teu vício, cê me botou em perigo Sua carinha de anjo, fez eu entrar em delírio Não me ilude, o carinho, eu também se machucar Fica de quatro, vai me pôr, tá derrota, eu vou te dar Novinha, eu sou teu vício, cê me botou em perigo Sua carinha de anjo, fez eu entrar em delírio Não me ilude, o carinho, eu também se machucar Fica de quatro, vai me pôr, vai empurrar Vai, vai, não bota e não para, sequencia de tapa forte no rabão da sua safada Vai, vai, e bota e não para, sequencia de tapa forte no rabão da sua safada Joga tudo dentro Joga tudo dentro Pode viver campeã Coisa de momento Correbenta Saber tudo O gostozinho do talento E nós te bota Soca, soca Mete-me aqui no talento E novinha tarada Joga e vem no movimento Eu tô aqui na base Hoje é sem sentimento É proibido amor É só botada no talento E nós te bota Soca, soca Mete-me aqui no talento E novinha tarada Joga e vem no movimento Eu tô aqui na base Hoje é sem sentimento É proibido amor É só botada no talento Novinha tarada Nós tem o talento E nós te bota Soca, soca Joga tudo dentro E nós te bota Soca, soca Joga tudo dentro Pode vir Vem capiranha Coisa de momento Correbenta Saber peca Gostosinho do talento Correbenta Saber peca Gostosinho do talento Novinha tarada Nós tem o talento E nós te bota Soca, soca Joga tudo dentro Nós te bota Soca, soca Joga tudo dentro Pode vir Vem capiranha Coisa de momento Correbenta Saber peca Gostosinho do talento É só ovinha tarada E serve no piseiro Abra a mão E solta o som Bota, soca Soca, soca Meter no talento Novinha tarada Joga e vem no movimento Não tô aqui na base Hoje é sem sentimento É proibida Amor É só botada No talento Novinha tarada Joga e vem no movimento Não tô aqui na base Hoje é sem sentimento É proibida Amor É só botada No talento Novinha safada, nós tem o talento, monte e bota, soca, soca Joga tudo dentro, monte e bota, soca, soca Joga tudo dentro, pode vim, vem capiranha Coisa de momento, vou rebentar, sope, peca, gostosinho No talento, vou rebentar, sope, peca, gostosinho No talento, novinha safada, nós tem o talento, monte e bota, soca, soca Joga tudo dentro, pode vim, vem capiranha Coisa de momento, vou rebentar, sope, peca, gostosinho Seu olhar papai, serve o que dizer Abra o balde Abra o balde Abra o balde